Plucky Sky era um jogo de ação e aventura com uma estética bastante única, bem diferente de outras propostas disponíveis no mercado. O jogo foi produzido pela All Possible Futures, para o catálogo da Devolver, e a ação transita de uma perspectiva 2D, que parece bastante o primeiro Legend of Zelda, por um mundo 3D, inspirado nos quartos de brincar do mundo real. O protagonista Jot que abraça a quarta barreira, saltando para fora do seu mundo, que é um livro, para o quarto no mundo real de Sam, um rapaz que é fã da personagem e todo o merchandising em volta deste universo. São estéticas bem diferentes num jogo ambicioso e tecnicamente impressionante. Faltando apenas ao estúdio ter equilibrado mais os momentos em que estamos de um lado e do outro. Neste caso, passamos mais tempo dentro do livro do que a explorar o quarto da criança no mundo real. Se dentro do livro a jogabilidade estética aparece nos primeiros Zelda, a 2D, cá fora o ambiente colorido relembra bastante Link's Awakening Remake. Esta transição entre o interior e o exterior do livro permite executar algumas ações curiosas. A primeira é folhear as páginas da história, regressando a cenários anteriormente visitados, servindo como uma forma de atalho. Também pode inclinar o livro, o que faz mover alguns objetos do seu interior, para a resolução de puzzles. Um dos melhores aspectos do jogo é realmente a resolução dos puzzles. Nem sempre são lógicos e muitas vezes requerem mesmo um pensamento fora da caixa. Sobretudo alguns onde podemos mudar certas palavras-chave e alterar o sentido da frase que por sua vez está a descrever o cenário. Desta forma muda-se o aspecto dos inimigos, abrem-se entradas e modificam-se armadilhas. Esta mecânica das palavras recorda jogos como o Scribble Nauts. Há ainda alguns mini-jogos associados, sobretudo batalhas contra bosses, com mecânicas de ritmo, toques musicais, formato de puzzles como o Puzzle Bubble e ainda sequências de shut-em-up. Os combates são bastante simples, em que Jota utiliza a sua espada para eliminar os inimigos em pequenas sequências de combos simples. E pode arremessá-la à distância, servindo igualmente para ativar interruptores. Mais uma vez, lembra bastante o boomerang de Link. Ao longo da aventura, recolhe moedas que podem ser gastas numa loja para aumentar o dano do ataque ou aprender alguns novos golpes, como rodar a espada ou fazer ataques aéreos. Mas é tudo bastante simples. A exploração pelo livro puxou a criatividade do estúdio, oferecendo-nos cenários enquadrados, com uma disposição das páginas tanto na vertical como na horizontal. No exterior do livro, Jota tem algumas habilidades únicas, ou melhor, tem dois carimos, um deles que coloca bombas e permite destruir elementos do cenário dentro do livro, e o outro carimo congela os objetos atingidos, mais uma vez utilizados na manipulação dos objetos nos puzzles. Ainda no exterior, Jota consegue passar entre diferentes partes do cenário, transformando-se numa animação num papel ou post-it. Mais uma vez, uma mecânica que lembra Zelda a Link Between Worlds. É realmente interessante como é que o estúdio consegue pegar em tantas referências do universo Legend of Zelda, mas ao mesmo tempo, dá-lhes uma frescura única. Plakisskart não é uma aventura muito longa, mas é bastante divertida, embora, como eu disse, tenha um desequilíbrio entre as duas fases. Os puzzles nem sempre são intuitivos e até oferecem algum desafio interessante, mas é sobretudo um jogo lindíssimo, que esperamos que o estúdio possa revisitá-lo no futuro, expandido e com mais ambição. Musique A CIDADE NO BRASIL